Olá gente, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como preparar bolo de milho em conserva. Com um detalhe, viu gente? Todo feito no liquidificador. Eu me chamo Fabrício Santiago, estou aqui para tentar descomplicar um pouquinho a cozinha para você com muitas receitas simples e fáceis. E se você é como eu, que adora se aventurar na cozinha, não deixe de assistir mais vídeos como este aqui no canal. Bora cozinhar? Lembrando gente que os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Bora começar? Primeiro vamos começar utilizando aqui o milho, que é o principal aqui da receita, certo? Vamos colocar aqui o milho. Vamos colocar aqui a farinha de milho ou flocão, milharina, qualquer coisa desse sentido, tá? Os ovos, ok? O leite, o óleo e o leite condensado. O meu leite condensado, se você reparar, dá uma amostrada aqui direitinho para o pessoal. Se você olha, ele é um pouquinho mais escuro. Por que ele é mais escuro? Porque o meu leite condensado eu estou utilizando aqui sem lactose, tá? Eu tenho um pequenininho aqui que adora bolo e se eu colocar o leite condensado normal, não vai ser muito interessante para ele, ele vai ficar impossibilitado de comer, certo? Mas você pode utilizar o leite condensado normal, inclusive meu leite aqui também é zero lactose, mas pode utilizar com leite normal também, que não tem problema algum. E aqui minha farinha de trigo. Depois de tudo aqui no liquidificador, a mágica acontece. Basta a gente ligar e esperar, em média aqui, dois minutinhos. Dois minutinhos se passaram ele batendo. O que a gente vai adicionar agora? Que eu não falei, inclusive, na primeira parte. A gente vai adicionar agora o coco ralado, certo? Ele vai por último e o nosso fermento, tá? Nessa parte agora você precisa ser um pouquinho mais delicado. Primeiro para não triturar mais o coco, que eu já comprei ele ralado. E o principal aqui é só misturar tanto o coco quanto o fermento. A gente vai bater mais um pouquinho só para misturar, beleza? E é isso aí, gente. Aqui eu para misturar esses dois últimos itens, eu simplesmente só pusei, certo? É pouca coisa, é só mesmo para você misturar os ingredientes. A gente agora vai colocar na nossa forma. Essa forma aqui eu untei com margarina e farinha de trigo. Tem gente que não gosta do bolo branco em volta. Se você não quiser ele branco, você pode colocar aqui a milharinha, a farinha que você utilizou aqui de milho, tá certo? Vamos colocar a nossa misturinha. Mostra aqui como fica aqui na nossa forma. Eu estou usando uma forma aqui com furo, certo? É uma formazinha que eu costumo fazer todos os meus bolos aqui. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o tamanho dessa forma que eu não lembro, tá? E aqui vai ao forno agora por aproximadamente 40 minutinhos. Depois dos 40 minutos, eu vou voltar com ele para ver com vocês como ficou. Então, gente, é isso aí. Está aqui o nosso resultado, certo? O bolo ficou perfeito. Ficou 40 minutinhos no forno, tá? Se você reparar, esse bolo está um pouquinho mais escuro porque eu utilizei leite condensado zero lactose, tá? Se você utilizar leite condensado comum, ele vai ficar clarinho. Então é isso. Se você quiser aprender mais receitas como esta, se inscreve no canal. Basta você clicar no botão vermelho que está aqui embaixo. A lateral dele tem o sininho. Ativa ele que você vai ser notificado por todos os vídeos que eu colocar aqui com receitas como esta, bem simplesinha, bem prática de ser feita. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e te vejo no próximo canal. E olha que maravilha! Um grande abraço e te vejo no próximo canal! Obrigado.